Fala galera, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra, o primeiro do ano. Na verdade, no ano passado a gente teve alguns problemas aí com questão de horário, com questão de disponibilidade pra gravar os vídeos e acabou deixando algumas coisas pra trás e a gente quer retomar esse ano aqui pro canal. Gravar o Fala Palestra, gravar o Mesa Alviverde e os vlogs aí em todos os jogos que forem em São Paulo, em alguns fora de São Paulo também, tem algumas novidades legais aí pra Libertadores, então fica de olho aí no canal que vocês vão curtir. Bom, pra falar do último jogo, Palmeiras e Corinthians, falar o que né? Vamos lá. Não acho que o árbitro foi o principal responsável pela nossa derrota, o principal responsável pela nossa derrota foi o Palmeiras. Talvez o juiz tenha se equivocado em algumas coisas que eu já vou falar depois, mas eu acho que não foi por conta do juiz que a gente perdeu o jogo. Vale lembrar que no ano passado o Gabriel foi expulso injustamente e a gente também perdeu o jogo. Mas enfim, vamos lá. O primeiro tempo de ontem... De ontem não, de... Hoje já é segunda-feira. O jogo foi sábado. Então o primeiro tempo eu acho que foi um jogo igual, onde o Corinthians não conseguia chegar e o Palmeiras também não. O Corinthians chegou com uma falta do Jadson, que passou perto ali do gol do Jailson, e o Palmeiras chegou numa bola que o William roubou da saída de bola do Corinthians, e acho que é o Tietchan que enfia pro Borja, que domina a bola adiantando 3,5km, e dá tempo do Cássio sair e abafar o chute. Então assim, eu acho que foi muito pouco o primeiro tempo. O Palmeiras vem jogando pouco já, acho que desde o ano passado, então não é surpresa, mas o Corinthians também não conseguiu criar muito. Até o gol do Rodriguinho. Um golaço numa jogada individual, onde ele dribulou a marcação, deixou 2 no chão, de uma forma absurda, bateu cruzado e fez um golaço. Mas eu queria chamar atenção pro que acontece antes desse gol, que o Corinthians toca a bola durante 1 minuto e sei lá quanto tempo. Foi 1 minuto e sei lá quanto tocando bola. De um lado pro outro, da defesa pro ataque, do ataque pra defesa de um lado pro outro, e não teve um filho da puta que roubou a bola. Não teve um filho da puta pra chegar junto e fazer uma falta, e sei lá, e tomar essa bola e morder os caras. Não, ficou todo mundo olhando. O Tietchan correndo de um lado pro outro completamente perdido, até que o Rodriguinho fez um 2 ali no meio, saiu na cara do gol e fez o gol. Beleza, a gente vê que esse gol que o Palmeiras sofreu é a cara do Palmeiras desde o ano passado. É um time omisso, é um time sem vontade, é um time sem raça, é um time que não corre atrás dos objetivos, é um time, não sei, que entra de salto alto nos jogos, que acha que vai ganhar tudo na hora que quiser, porque tem um elenco bom. Eu não sei o que os caras pensam, mas se não jogar bola, se não correr, não vai ganhar. A gente sabe que por mais que o time seja bom, não vai ganhar tudo, não vai ganhar todos os títulos. E a gente entende isso. Não vai ganhar todos os jogos, mas o que a gente quer é que pelo menos corra em todos os jogos, porque tem salário em dia, salário alto, tem a melhor infraestrutura do Brasil, joga no maior time do Brasil, o maior campeão do Brasil, e não dá raça, não tem vontade. Não briga pela vitória. Então é isso que o torcedor fica puto. Não é o fato de perder, não é o fato de não ser campeão, isso acontece. Isso acontece. Você pode montar um timão cheio de estrela, um timaço cheio de craque, e a coisa não acontecer. Mas tem que deixar o sangue dentro de campo, tem que buscar a vitória, e o Palmeiras não busca. No segundo tempo, o Roger mexeu, colocou o Gustavo Scarpa no lugar do William, mas logo ali no começo do segundo tempo, aos 12 minutos, teve o pênalti. Foi muito pênalti. Não adianta brigar contra a imagem, não adianta brigar contra um fato. Foi pênalti. O Jailson, eu acho que ele sai, no primeiro momento, para abafar o chute, e acho que até para se proteger do René Augusto, do René Júnior, que estava se projetando em cima dele, ele levanta a perna. Mas ele levanta a perna de um jeito completamente desproporcional, com força excessiva, muito alto, e não tem como brigar com a imagem. Até o Geraldo Magela viu que foi pênalti, e foi pênalti. O que acontece é que assim, o juiz foi dar o pênalti um minuto depois do lance, porque com certeza alguém avisou o quarto árbitro que avisou ele. Porque se ele tivesse visto o lance, se ele tivesse a convicção do que aconteceu, ele teria dado na hora, esse papo de é, mas aí depois que eu vi o furo na perna do jogador, é papinho. Se você vai dar uma falta porque o jogador se machucou, esse não é o melhor critério, porque quantas vezes um jogador não se machuca numa dividida normal, o futebol é um esporte de contato, toda hora os caras estão se trombando, estão se batendo, e isso não determina, o fato do jogador se machucar não determina se é falta ou não. O jogador pode se machucar num lance normal, então esse é papinho. Com certeza teve a influência externa, ele voltou lá depois de um minuto e deu o pênalti. Tá certo, foi pênalti mesmo, tinha que expulsar o Jailson, tinha que expulsar o Jailson, tá certo, até aí correto. Só que se acontece na outra área, se o Cássio dá uma entrada dessa no Borja, você acha que iam parar um minuto depois pra dar o pênalti e expulsar o Cássio? Claro que não, claro que não. Até porque no primeiro tempo o Fagner deu uma solada no Lucas Lima e não aconteceu nada, o juiz deixou o lance seguir, não voltou atrás, não deu a falta e deu cartão amarelo. Então se o Fagner recebeu o cartão amarelo, por que o Jailson não recebeu o cartão amarelo? Por que o Jailson recebeu o cartão vermelho? São as coisas que a gente fica puto, mas não dá pra colocar na conta da arbitragem também, porque o Palmeiras ele não jogou nada. Talvez se o juiz não tivesse dado o pênalti, se o Jailson não tivesse sido expulso, talvez tomaria o segundo gol num contra-ataque, ia se jogar pra cima e num contra-ataque tomava o segundo, não sei, não dá pra dizer o que ia acontecer, mas o que a gente sabe é que o Palmeiras não vem jogando bem desde o ano passado. Esse ano não jogou bem contra a Ponte, não jogou bem contra o Linense, não jogou bem contra o Corinthians. Aliás, é difícil você pensar um jogo que você fale, não, esse jogo aqui o Palmeiras foi bem do começo ao fim, mostrou o elenco que tem, mostrou a força que tem, mostrou o trabalho do treinador, não tem. O Roger, ele tá começando um trabalho, eu acho que o Roger é um bom treinador, eu acho que ele é promissor, mas eu acho que ele já precisa rever algumas coisas que ele tem feito. Tirar o Vitor Luiz do time pra pôr o Michel Bastos é completamente inaceitável. Vendo essa sequência de jogos do Michel Bastos, eu começo a dar razão pro Cuca que usava o Egídio na esquerda. Porque é melhor você ter um cara que tenta e erra do que um cara que não faz nada. O Michel Bastos, ele não marca, ele não ataca, ele não cruza, ele não chuta, ele não faz nada. E o Tietchê, cara, o Tietchê? Tietchê tá me lembrando o Wesley. Teve um lance no Clássico, eu não lembro quem tocou uma bola cruzada na intermediária do Corinthians, mas o Tietchê ficou olhando a bola passar, velho. Se eu sou treinador, eu tiro ele na hora. Eu boto o Bruno Henrique, eu boto, sei lá, quem bota o Scarpa, eu não sei quem que eu coloco, mas eu tiro ele na hora, na hora. Ele que pega aquela merda daquela mochila dele e vai pro banco, porque é na boa, não dá, não dá. E o Borja é outro cara que também não dá, cara. Eu sei que agora a gente não tem um outro atacante pra colocar no lugar, mas não dá. A gente vai jogar ali, sei lá, um jogo decisivo da Libertadores, vamos pegar um exemplo aí, Palmeiras e Boca, na bomboneira. Você vai tomar pressão o jogo inteiro do Boca e em uma bola que você escapar, que você tem a chance de fazer o gol, você precisa fazer o gol. E se essa bola cair no pé do Borja, não vai sair o gol, porque ele não sabe dominar uma bola, ele não sabe fazer uma jogada, ele não sabe driblar, ele não sabe finalizar, ele chuta de qualquer jeito, se entrar, entrou, se não entrar, não entrou. Então assim, cara, é muito pouco pro Palmeiras. O Palmeiras, ele tem um time muito bom, tem um elenco, aliás, o time não, ele tem um elenco muito bom, que tem tudo pra ser campeão de tudo que disputar, mas desde que os caras entendam que tem que correr, porque não tem salto alto, não tem essa de ah, vou ganhar a hora que eu quiser porque eu tenho o Lucas Lima, porque eu tenho o Dudu, porque eu tenho um Felipe Melo, que inclusive é o único que joga a bola nesse time, é o único que joga a bola nesse time. Então assim, eu acho que o Roger, gosto dele, ele tá começando agora esse trabalho, mas eu acho que ele já tem que ser cobrado sim e já tem que rever algumas coisas que ele vem fazendo. a nossa torcida, o ano passado, ela foi muito pacífica, não tô dizendo que tem que sair quebrando tudo, mas eu acho que já tem que começar a cobrar em rede social, tem que começar a cobrar em treino, tem que começar a cobrar em CT, tem que começar a cobrar nos jogos também, porque o ano passado a gente ficou esperando uma resposta positiva desse time o ano inteiro e foi vexame atrás de vexame em todas as competições que disputou. então eu acho que já tá na hora sim de cobrar jogadores, de cobrar treinador e tá na hora do Roger rever esse 4-1-4-1 dele que às vezes não funciona, tá na hora de mexer na lateral, mexer no meio, de repente o Thiago Martins também que é um cara que eu sempre fui a favor de ter uma sequência no Palmeiras, ele também não tá jogando nada, de repente você tem que olhar pra uma base, tentar uma coisa diferente até o Dracena voltar. e eu também não tô entendendo porque que o Dracena e o Moisés tão demorando tanto pra entrar em campo, a gente já tá quase no mês 3 e eles ainda não jogaram. Então, acho que algumas coisas precisam ser revistas e reajustadas o mais rápido possível pra que o ano não seja tão nojento quanto foi o ano passado. No primeiro grande teste do ano, o Palmeiras se mostrou mais uma vez muito nojento. E vamos ver, tem quinta-feira um jogo importante aí contra o Júnior Barranquilla, vamos ver como é que o Roger vai mexer nesse time, como é que ele vai estruturar o time, vamos ver como é que o time vai se comportar dentro de campo, porque se perder esse jogo aí, meu filho, vai ser foda, a pressão vai ser grande e aí o bicho começa a pegar. Então assim, a gente tem um jogo importante contra o Júnior Barranquilla, logo mais tem o clássico contra o São Paulo também, são dois jogos que você tem tudo pra mostrar uma reação, readquirir confiança e embalar aí pras fases finais do Paulista e pra fase de grupo da Libertadores. Mas aí também a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do elenco, do ano, do Roger, do que está acontecendo com o Palmeiras e deixa aí nos comentários, no próximo vídeo a gente retoma essa conversa e se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tem bastante coisa legal sobre o Palmeiras, sobre a torcida, sobre os jogos, vocês vão curtir e é isso aí, tamo junto, até a próxima e tchau!